Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, a minha convidada de hoje é a gerente operacional da atenção primária e secundária da saúde de Andradas, Giovana Teodora da Silva. Giovana, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Giovana, vocês fecharam aí nessa semana o Dengário aqui em Andradas. Por que dessa medida? Tá. Bom, João, nós fechamos ontem, né? Ontem foi o último dia de atendimento no Dengário. Nós fechamos porque agora os casos já diminuíram bastante e nós ontem encerramos com 35 atendimentos só de suspeita de dengue, né? Sendo três casos positivos. Então, com essa condição, nós já tivemos um alívio, né? Uma maneira de respirar. E aí nós voltamos a partir de hoje os atendimentos nas unidades de saúde, se for necessário, no Materno Infantil e na Santa Casa. Vocês chegaram a atender no Dengário quantas pessoas por dia? Nosso maior número por dia chegou a 180 em 12 horas, né? Entre atendimento, passar soro, fazer hemograma, teste de NS1 chegou a 180. Mas o nosso atendimento geral, né? Nesses três meses praticamente que nós atendemos, foram quase 10 mil atendimentos. Nesses 10 mil atendimentos, quantos casos confirmados? Nós tivemos casos notificados, né? Que é o que a gente condiciona a suspeitos de dengue e confirmação, 6.355 casos. E desses casos, nós tivemos 11 óbitos, né? Dos quais três foram constatados, né? Óbito por conta da dengue e oito ainda estão em investigação. Ou seja, por um município do nosso tamanho, 42 mil habitantes. Se não me falha a memória, essa foi a pior fase de dengue que Andradas viveu, né? A gente teve uma antiga, mais anos atrás lá, mas nem se compara. Sim, João. Eu entendo que foi a pior mesmo. Nós tivemos, se não me engano, eu não morava aqui no momento, mas acho que foi em 2018, mais ou menos, que teve alguns números expressivos, mas não nessa quantidade e ainda somando a condição dos óbitos, né? Que isso foi muito ruim, um número muito grande mesmo. E o dengue, nós montamos com a condição de melhor atendimento para a população, tirando um pouco da sobrecarga da Santa Casa, né? E mantivemos também todas as unidades de saúde atendendo como demanda espontânea, né? Sem agendamento por um período, para que esses pacientes não ficassem sem atendimento em nenhum momento. Hoje a policlínica, os SFs voltam ao normal? Voltam ao normal, né? A gente já está agora fazendo, trabalhando com agendamento nas SFs, mas temos algumas vagas de demanda espontânea ainda para poder atender esses pacientes que têm necessidade, que estão com sintoma de dengue. Dengário fechou. Para onde que eu vou se tiver com sintoma de dengue? Tá. Primeira opção é procurar a sua unidade de saúde de referência, né? Cada um sabe mais ou menos que nós temos a unidade do Mantiqueira, do Rio Negro, do Horto da Moscone. Nós temos o Materno Infantil, que também tem clínico diariamente. Então, a primeira opção, procurar a unidade de saúde. E segunda opção, no caso à noite, procurar a Santa Casa, né? O pronto atendimento. E não deixar para a última hora, né? Não deixar para a última hora, João. O que a população tem que ter ciência é que, assim, a dengue diminuiu os números, mas não acabou, né? Então, nós precisamos ainda manter todos os cuidados, né? Com limpeza, água parada, tudo isso que a gente já sabe. E também ficar atento aos sinais e sintomas da dengue, né? Porque algumas pessoas, inclusive, tem uma funcionária nossa da Secretaria de Saúde que está com dengue, né? Descobriu hoje, nesse momento. Então, assim, ficar atento aos sintomas. Quais são esses sintomas? Dor de cabeça, dor no corpo, febre. Muitas pessoas estão apresentando também mal-estar, né? Náusea, às vezes vômito, diarreia. Todos esses sintomas são muito característicos, né? Da dengue. Então, ficar prestando atenção, se ver que esse quadro realmente é uma suspeita de dengue, procurar atendimento. Nós tivemos registrado também um caso de chikungunya. Um caso de chikungunya, foi um caso isolado, por enquanto, e esperamos que não tenham mais, né? Mas acontece que a gente pode ter sim. Por isso que nós priorizamos essa condição de orientar a população sobre o cuidado e manter a casa limpa, não manter a água parada, porque o mosquito da dengue é o mesmo que transmite a chikungunya. A gente está num período que a temperatura começou a cair, está esquentando de novo, deve diminuir as chuvas. Isso deve dar uma ajuda para os profissionais? Sim, sim. Como esfriou, né? Diminuiu chuva, como você falou, normalmente a gente não tem tanta água parada, né? Porque na época de chuva é mais fácil. Então, diminui também os casos, até porque o mosquito da dengue, ele tem um poder de proliferação, né? De aumento de número, mas no verão. Então, agora caindo um pouco a temperatura, que nem foi tanto assim, né? Diga-se de passagem. Mas pelo fato da gente também não estar tendo chuva, isso ajuda a não ter tanta proliferação do mosquito. Vocês vieram diminuindo o atendimento gradualmente no dengue, com duas equipes, depois para uma, até chegar a decisão de fechar mesmo. Sim. João, o que nós fizemos? Quando nós inauguramos o dengue, que foi em março, nós começamos com uma equipe. Como a demanda estava sendo muito alta, muita procura, nós passamos a duas equipes, né? Atendendo no andar de baixo e no de cima. Eram dois médicos, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem. Aí, com esse número, manteve alto durante muito tempo, né? Então, o nosso dengue funcionava de segunda a domingo, das sete às dezenove, com duas equipes. Diante da situação, a gente foi avaliando semanalmente, né? Qual que era o quadro, se estava diminuindo ou não. E a partir do momento que a gente viu que teve uma diminuição no número de atendimentos, que chegou a 180, por exemplo, passou para 70, né? Em 12 horas, a gente conseguiu entender que já estava na hora de diminuir, até para diminuir custo também, né? Porque todo trabalho tem um custo alto. Então, nós diminuímos também uma equipe de atendimento, aí deixamos um andar só funcionando, com um técnico, um, não, dois técnicos, um enfermeiro, um médico e um administrativo. E aí, analisando depois, dia a dia, a gente chegou à conclusão que já estava na hora de fechar, porque o restante do atendimento e o restante da procura dava para ser absorvido pelas unidades de saúde à Santa Casa. Foi um momento complicado para vocês, essa decisão de abrir um dengue, de buscar equipes para trabalhar, de buscar aí os insumos, né? Que é o soro, que o mercado já começou a alterar valores. Como que foi esse período para vocês? Foi bem difícil, João, porque o que a gente conseguiu entender? Quando o número de casos foi aumentando, nós procuramos, de todas as formas, ajuda do Estado, da própria União, né? Para ver se a gente conseguia algum repasse financeiro para ajudar, porque o gasto é grande. Por quê? Porque nós tivemos que aumentar nosso número de exames, nós tivemos que aumentar nosso número de profissional, ou então pagar a hora extra para os nossos profissionais. E depois disso, a gente ainda tinha que manter os insumos, né? Que é medicamento, soro, que a pessoa com dengue necessita hidratação intensa, principalmente quando está no caso de agravamento. Então, isso tudo foi muito complicado. Até a própria organização do Dengário, para a gente poder montar a equipe para poder trabalhar lá, né? Porque as unidades não estavam conseguindo absorver, nós tínhamos que trabalhar com os profissionais nossos, fazendo hora, para poder diminuir o atendimento da Santa Casa. Porque a Santa Casa, se não me falha a memória, chegou a 300 atendimentos dia. Era muito, né? E a população ficava mal assistida, né? E a gente sabe, quem teve dengue principalmente, sabe que, assim, é uma situação muito ruim, a gente fica muito debilitado, o corpo fica péssimo. Então, a gente queria poder atender toda essa demanda. Então, conseguimos, junto à Secretaria de Saúde, a Prefeita Margot, que deu muito apoio para nós neste momento, né? Dessa epidemia, porque foi até declarado um estado de emergência em saúde pública. E aí, a gente conseguiu montar o dengário, onde contratamos uma equipe terceirizada, né? Para poder nos ajudar. E, assim, tudo com recurso praticamente próprio, né? Porque nós não tivemos quase nenhum repasse do estado e nem da União. Hemogramas. Chegamos a fazer uma média de 5 mil hemogramas nesse período todo, né? Para poder medir como é que estava a condição do paciente em relação ao agravamento ou não, né? Dependendo do quadro clínico que ele estava apresentando, precisava do hemograma. Chegamos a colocar, instalar soroterapia nas pessoas que tinham necessidade, uma média de 4 mil, né? Porque toda pessoa que chegava lá com sinal de agravamento, a gente primeiro tentava atender ali, fazer o necessário, para só, em último caso, encaminhar para a Santa Casa mesmo. Mas, mesmo assim, tinha bastante gente que precisava ir. Mas a gente hidratava ali também. E fora o soro, daí tem medicamento para náusea, né? Para dor de pirona e tudo isso. Tá, Joana. Giovana, eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, João. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a gerente operacional de atenção primária e secundária, Giovana Teodoro da Silva.